Música Bem, eu estou agora com o Marco Izzo e com a arquiteta Adriana Casella. Marco, a Adriana que é uma profissional que já tem um relacionamento super especial com a Dedicato, que não é de agora, né? Não, a Adriana já está com a gente há mais de 15 anos, que a gente se conhece, então a gente até chama ela da nossa madrinha da empresa, que é ela que ajudou em toda a concepção, em todos os ambientes, além do ambiente dela. Então a gente está sempre viajando juntas, fazendo novidade e a especificação dela é sempre maravilhosa. Adri, então conta um pouco para a gente sobre o seu ambiente e até um pouquinho dessa concepção que você participou aqui do Show Runda Dedicato. Bom, primeiro que é um orgulho estar aqui, eu acho que ver esse crescimento da empresa é uma coisa que muito me honra por participar dessa história. Nós realmente tivemos uma história bem bacana e a ideia aqui do Show Runda foi realmente apresentar tudo de melhor de conceito, de acabamento, de tecnologia, de ferragens, de disposição, de imobiliário, para que realmente o cliente visite a loja e saia diferente quando entrar aqui, entendeu? Então eu que agradeço a oportunidade de participar desse processo aí deles e que realmente eu acompanho. Gente que trabalha, sabe aquele pessoal, gente que faz? São eles, merece todos os aplausos aqui hoje, estou super emocionada de estar aqui com eles.